Eu trouxe pra vocês, alguns dias atrás aqui no canal, dois mapas da oficina do CSGO, a Mirage e a Vertigo no futuro. Se você perdeu, vou deixar o vídeo aí no card, é só você clicar e assistir lá. E hoje eu decidi que a gente vai começar uma série nova aqui no canal, analisando skins da oficina. Skins criadas aí por designers que não fazem parte aí do time de criação da Valve. São skins que podem ser adicionadas no futuro aí, em caixos ou em operações. Se você gostar dessa ideia, deixa esse likezão aí nesse vídeo, que eu vou trazer mais desse conteúdo em outros vídeos aqui pra vocês no canal. E vamos que vamos com tudo então, analisar 10 skins muito bonitas que podem aparecer no futuro em uma caixa de skins de CSGO. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades e fazer skins se você conseguir, em busca da sua skin do sonho. Com o link da inscrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. É o seguinte pessoal, aqui na oficina da Steam, né, quando você entra aqui no site da Steam, clica aqui em Workshop, vem aí em Counter-Strike, Global Offense, você pode ver diversos mapas que estão aí bem populares e também diversas skins, algumas que foram já adicionadas aí na lista e basicamente vão sair no futuro aí. Por exemplo, a coleção Print Stream, que a gente teve aí já Desert Eagle, a gente teve já M4-1S, quem sabe a gente não pega aí a AK-47, que já é a primeira skin que eu quero mostrar pra vocês hoje, tá? AK-47 Print Stream. Cara, vamos dar um... Nossa, velho, olha que negócio lindo. Eu espero que venha na próxima caixa do CSGO, essa AK, tá? Eu vou mostrar pra vocês 10 skins hoje, essa aqui já é a primeira. Quero que venha aí AK-47 Print Stream, olha só que skin top. Aqui nesse botão você pode clicar e começar a votar basicamente em skins aleatórias que aparecem aí pra você, selecionando se você acha que elas devem ou não aparecer no CSGO. Às vezes quando você vê aqui nessa lista, aparecem umas paradas meio aleatórias e tal, então a gente já escolheu várias skins legais, eu vou mostrar pra vocês aqui e vou fazendo aí a minha votação, se eu acho que devem ou não aparecer. Por exemplo, essa USP Nightfire lembrou pra mim um pouco aí a HAL e a Dragon Lore, eu acho que ela poderia entrar. Então vamos começar agora com as skins que foram escolhidas aí pela minha equipe, e agora a gente tem uma P-250 Cyberpunk. Na verdade o nome dela não vai ser exatamente Cyberpunk, é Cyber Security, porque ela é basicamente da mesma coleção aí da M4A4 que acabou de ser lançada, inclusive eu comprei uma aí pro meu inventário. Rapaz, tá bonita essa P-250 hein, muito top velho. Eu já vou votar logo sim aqui, que eu não tenho nem dúvida. Pra mim essa é uma skin que poderia ser adicionada aí pra P-250, acho que não tem muitas skins legais pra P-250, tinham que ter mais, então voto sim. Ah, eu quero saber a opinião de vocês, deixa nos comentários aí embaixo, quais dessas skins você acha que deveriam ser adicionadas aí em caixas do CSGO. Vamos pra próxima skin que tá aberta, já que tá aqui na lista, que é a C-47 Tiger Claw. Mano, achei ela interessante. Vamos dar uma olhada aqui na arte dela, sempre essa imagem aqui de arte, é onde a gente pode ter uma noção boa que a skin tá renderizada de uma maneira interessante. Olha, a princípio assim não gostei muito não, vou falar bem a real pra vocês. Vocês acharam dessa? Eu acho que essa aqui não combinou. Vamos dar uma olhada assim na perspectiva carregando, ó, tá... Não sei, tá meio estranho, tá ligado? Tá meio estranho. Essa aqui eu vou votar que não. Vamos pra próxima skin, então. Nossa, essa aqui tá sensacional, velho. M4A4 Cyber Shark ou Cyber Strike. Nossa, que da hora, é tipo um tubarão que é robô, um tubarão robô, tá ligado? Vamos dar uma olhada nessa skin in-game. Tá sensacional isso daqui, cara. Tá sensacional, a gente tem um gifzinho aqui dela também, como é que ela é in-game. Nossa, essa aqui podia ser adicionada amanhã, cara. Que skin top, velho. Aqui tem ouro. Aqui no workshop da Steam tem ouro. São designers de todo mundo que são muito bons e muito talentosos criando skins. Cara, que sensacional essa daqui, velho. Com certeza sim. Eu acho que essa aqui vai ser a favorita da galera, mano. Esse tubarão cyber aqui, cyber tubarão, tá muito louco, velho. Você tá doido, mano. Olha só o processo de criação da skin, como é que foi feito, que legal. Ele começou aí basicamente com o esboço, né? E aí foi transformando, foi mudando. Nossa, que legal, velho. Foi alterando algumas partes e tal. E é o processo de criação, muito legal. Vamos votar que sim. Essa daqui eu quero ver dentro do CSGO. Se você quiser também, deixa nos comentários. Tô vendo aqui que esse cara já criou algumas skins que foram adicionadas no CSGO. Tipo a Mac 10 Nen Rider, essa MP7 Nemesis. Ou seja, é uma boa chance de entrar. Porque a Valve, ela gosta de basicamente usar sempre os mesmos designers. Por exemplo, o pessoal lá da Two Minds. Toda operação, toda coleção nova do CSGO tem alguma coisa que eles fizeram. E eu acho sempre muito interessante esse respeito que eles têm. Tipo assim, pô, a gente já deu pra você o sinal verde. Então, a gente vai continuar adicionando skins que vocês criarem. Ó, a próxima skin que a gente tem aqui na lista. É uma skin um pouco mais simples. Porém, eu acho que é algo que combina aí com os dias de hoje, né? Uma P250 RGB Line. Basicamente, eu tenho certeza que dentro do jogo ela vai, tipo, mudar de cor e tal. E eu vou ser aqui o primeiro cara que vai votar assim aqui. Pouca gente votou nessa skin, eu acho. Gostei, gostei. Vamos lá, a próxima skin da lista. AK-47, mano. Aí sim. AK-47, Dragon's Breath. Ou seja, tipo, respiração do dragão. Bafo do dragão, na verdade, né? E, pô, velho, vamos dar uma olhada nela aqui assim, recarregando. Cores muito bonitas. Um azulzão, né? Tipo, azul claro, azul escuro. Umas marcas em branco. Pô, velho, achei muito legal essa skin. A arte dela aqui também tá bem top. Bom, eu acho que é uma skin que poderia sim ser adicionada no CSGO. Não vem nenhuma na minha cabeça assim que pareça com ela, tá ligado? Achei bacana, velho. Não entendi muito aqui o dragão. Acho que o dragão podia estar um pouco mais específico aqui, dando pra ver. Mas eu gostei, vou votar sim. Vamos lá, a próxima skin da lista é uma USP, galera. Putz, USP Vortex, velho. É tipo um pattern aqui de energia, de estrelas. Olha, sinceramente, eu não gostei tanto. Eu acho que ela podia estar um pouco mais bem feita, um pouco mais custom. Me parece que o cara jogou assim um pattern, tipo, uma imagem de céu do Google e fez a skin, tá ligado? Por isso que eu vou votar não. Próxima skin da lista, essa aqui tem que ser adicionada, cara. Essa aqui tem que ser adicionada. Igual eu quero muito a AK-47, eu também quero bastante que seja adicionada aí essa P250 Print Stream. É uma skin muito top. Já temos a Desert Eagle e já temos também a M4A1S. Por que não adicionar aí uma P250, não é mesmo? Acho que tem que ter sim. Olha só, dá pra ver ela em game também, velho. Muito top, mano. P250 Print Stream. Mano, olhando ela assim, parece que ela já existe no jogo, tá ligado? De tão bem feito que tá essa skin. Eu acho que essa coleção, possivelmente, vai ter todas as skins possíveis, velho. É uma coleção muito bonita em game. E também tem a coisa aí, o fator de que, tipo, ela muda de cor. É bem legal, velho, Print Stream. O próximo skin que a gente tem aqui é a USP Tsunami V2. Velho, tá muito bonito uma USP branquinha, tá ligado? Acho que, pô, combina muito aí com várias skins do CSGO e com várias luvas. Tem aqui as escritas, não sei se é em chinês ou em japonês, mas é sempre bom quando tem essas escritas assim, porque vai valorizar lá dos colecionadores chineses, tá ligado? E eu acho que é muito boa, muito bonita. Essa aqui eu vou botar aqui sim, cara. Essa aqui eu quero ver dentro do CSGO, achei legal. O próximo skin da lista aqui, ó, P250 Award. Mano, ela é dourada. Que da hora, tem, tipo assim, uma marca aqui de mil dólar. Tem uma marca aqui em CSGO e Trust. Eles deram uma mudada, na verdade é em God with Trust. E aqui tem algumas marcas como se fosse uma nota de mil dólares, tá ligado? Bom, tá bem interessante esse pattern aqui também, nessas escrituras, esses desenhos em dourado, tá bem legal. E eu gostei do fato que é dourado, preto e branco, cara. Eu acho que combinou, tá ligado? Pô, realmente muito legal, velho. Top. Essa aqui eu vou botar aqui sim, eu gostei. Sempre que a gente quiser encontrar novas skins, é basicamente só clicar naquele botão ali, e vai começar a aparecer diversas skins pra gente, de designers aí, que estão fazendo skins novas pro CSGO. E, cara, olha essa Desert Eagle, por exemplo, que apareceu aqui. Caraca, olha isso aqui em game, velho. Ué, essa aqui eu vou ter que botar sim. Gostei bastante, mano. Vamos botar aqui sim. E aí a gente pode ficar aqui infinitamente, galera. É sério, a gente pode ficar aqui infinitamente, se a gente quiser. E, tipo, eu não vou ficar aqui por muito mais tempo, por vídeo não ficar muito longo, tá ligado? Mas se você quiser fazer, eu vou deixar o link aí na descrição, você pode entrar e você pode fazer também essa votação aqui, ajudar a comunidade. Temos aqui uma USP, bem parecida com aquela P250, que eu mostrei agora há pouco. Acho que também poderia entrar aí, tipo, uma skin neon, tá ligado? Vou botar aqui sim. Hoje é o dia das P250, tá parecendo muitas P250. Ô, louco, essa aqui tá bonita, velho. Obviamente que ela tá um pouco mais light, né? Um pouco mais tranquilinha, um pouco mais clean. Mas eu gostei. São muitas skins, realmente tem muita galera criando coisa aqui. E eu vou fazer em breve um novo vídeo aí pra vocês, selecionando algumas skins tops que podem aparecer em futuras coleções do CSGO. Deixa o like antes de você sair desse vídeo. Ele se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, um abraço, falou! Tchau!